Como fazer caixinhos de crochê. Nessa minha amostra, eu já tenho uma base feita de crochê com algumas alças níveis pra prender o caixinho. Agora, faça oito correntinhas. Agora, gire essas correntinhas algumas vezes, de uma forma que ela vai ficar torcida, e prenda na base com dois pontos baixíssimos. Veja mais uma vez, bem de pertinho. Veja mais uma vez. Se você gostou do vídeo, me siga para mais dicas como essa. Curte, comente e compartilhe.